303 384 ou visite prostafitol.pt Em abril, Paula Fernandes regressa a Portugal. A artista sertaneja vai apresentar a 22 de abril no Casino Estoril e a 23 de abril no Super Boca Arena o seu novo espetáculo Origens e as suas canções de maior sucesso. Paula Fernandes ao vivo. Casino Estoril e Super Boca Arena Pavilhão Rosa Moda. Bilhete já à venda. Vamos direto para o caso do Dilha Bela. Pode encher a tela, por favor. Quem matou a Larissa? Uma modelo dentro da própria casa. Põe no ar e na sequência eu acho que eu já vou ter as imagens desse suspeito de ter matado a Rihanna. Jovem, bonita e marcada para morrer. Quem é a pessoa que foi flagrada por câmeras de segurança? Seria o assassino? O crime abalou moradores da paradisíaca Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo. Alguém ouviu um grito, um pedido de socorro, alguma coisa do tipo antes do fogo? Foi um grito, sim. Um grito de desespero. Larissa dos Santos Correia, de 25 anos, estava hospedada em uma mansão. A casa com piscina foi cenário de um crime brutal. A casa costuma receber grupos, famílias aos finais de semana. Os quartos são alugados. Aqui também tem um espaço com piscina. A casa está bastante bonita, é uma casa grande, com pelo menos três quartos aqui na área principal. Pelo menos uma suíte. Aparentemente, a que Larissa estava quando foi morta. O cara quebrou a porta. O cara quebrou a porta. Quebrou. Larissa chegou aqui na rua na sexta-feira à tarde, de táxi, sozinha, sem chamar a atenção de ninguém, sem falar nada. Mas claro que ela não passava batido. Uma mulher bonita, jovem, bem vestida, com aquele cabelo loiro. Claro que chamava a atenção por onde passava. Larissa ficou aqui apenas um dia e logo foi morta. A polícia civil conseguiu levantar alguns trechos de câmeras dessa movimentação. A rua tem poucos imóveis, algumas câmeras e dá pra ver que aqui, ó, tem pelo menos cinco casas, cinco moradores. Aqui uma outra entrada, dá pra ver que a casa onde Larissa estava, sozinha aparentemente, ela teria alugado por uma temporada, talvez pelo final de semana, para fazer esses trabalhos aqui na região. Na noite do crime, passava das 22 horas, quando o suspeito chega no local. A polícia, em posse das imagens, percebeu que um cliente saiu pouco antes do assassino entrar. Esse homem teria chegado sozinho, vindo aqui pela parte de trás, com o celular. Ele entra no imóvel por volta das 10h16. Segundo vizinhos, a própria Larissa abriu o portão para o homem. Cerca de 30 minutos depois, o suspeito deixa a mansão. Como foi esse grito, dona Marilda? Foi um grito meio que de desespero, né? Que parecia que estava sendo machucada, sei lá, uma coisa assim. Porque antes dela gritar, nós escutamos alguma coisa cair, eu pensei que era aqui, né, em casa. Parece ser uma escada que caiu, alguma coisa assim, sabe? Aí depois disso ela gritou. Eu falei, só pode ter sido lá dentro ela mesmo que gritou. Larissa estava sem roupa, em cima da cama. Ela tinha uma toalha, um pano, dentro da boca, para que ela não pedisse socorro, não gritasse. E foi estrangulada. Segundo a perícia, a morte foi causada pelo estrangulamento. E depois, o assassino colocou fogo em cima de Larissa. Os registros do crime, do corpo no local, da cena, dentro do quarto, foram feitos pela perícia. O corpo de Larissa estava quase todo queimado. A polícia civil não pôde perceber ainda algum outro tipo de violência. Não sabe, ainda, sem o resultado dos laudos, se Larissa foi abusada, se ela praticou algum tipo de relação com esse assassino antes de ser atacada. Qual seria o motivo da morte dessa jovem? Como que costuma ser, aos finais de semana? Ah, é tranquilo, sossegada aqui. Jamais a gente ia imaginar que ia acontecer um negócio desse, né? Ilha Bela é conhecida pelas paisagens e lindas praias. Muitos turistas alugam casas de temporada. Como o quarto dela estava bem aqui, esse ao lado, o cheiro da fumaça veio para esse lado. O vento trouxe o cheiro da fumaça, do fogo que estava no quarto, aqui para essa casa. Provavelmente foi a primeira testemunha, a primeira vizinha, a perceber que havia algo estranho. O cheiro chamou a atenção, a mulher saiu e foi até o portão, tocou a campainha para chamar algum morador. Já percebeu um sinal de fumaça. Como ninguém respondeu, ela chamou o socorro, o corpo de bombeiros. Quando as equipes chegaram para atender a ocorrência de um suposto incêndio, perceberam que era um crime, aparentemente planejado. Esse homem flagrado pelas câmeras de segurança, olha, dá pra perceber que aqui na casa da testemunha, a pessoa que chamou a polícia, já tem uma câmera de segurança e mais pra frente, no muro amarelo, hoje pela manhã, uma perícia detalhada foi feita aqui na casa, aqui no quarto, principalmente. Larissa era moradora de Santos, na Baixada Santista, e estava em Ilha Bela para fazer alguns trabalhos como modelo. O que a polícia civil tenta descobrir é se o imóvel foi alugado pela própria Larissa. O crime pode ter sido premeditado. Larissa estava há poucas horas na cidade. Agora a polícia civil tenta descobrir se este homem que assassinou Larissa já a conhecia, ou se teria vindo para cá amando de alguém. Seria uma vingança? Um crime planejado? O assassino ficou pouquíssimo tempo dentro do local. Os vizinhos não teriam ouvido briga ou discussão, mas de alguma forma ouviram a voz de uma mulher, um grito, aparentemente um pedido de socorro. Mas, infelizmente, ninguém conseguiu salvar Larissa, que estava sozinha, com o encontro marcado com o homem, que seria o assassino dela. A polícia científica foi acionada e periciou o local. Foram localizados carregadores de celular, uma máquina de cartões de crédito e uma bolsa, que estava embaixo da vítima. De acordo com a polícia civil, dois smartphones de Larissa não foram localizados até o momento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, que deve apurar as causas da morte. E com isso surge a dúvida, foi um crime provocado com interesse em roubo, né? Por causa de roubo, ou então interesse diretamente sexual? Atenção São Paulo, atenção Brasil. A polícia pode estar agora a um passo de elucidar o que aconteceu com essa modelo numa das praias mais bonitas de São Paulo. Record Internacional é o Brasil mais perto de você. Amanhã tem mais e a gente te espera. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos!